Chuma hoje após o almoço. Sim, logo após o almoço, lá de manhã não. De manhã, de manhã, aí o sorriso é muito empírico. Sim, pois o sol já, isso importa, a firmeza que nós vamos, o nosso que é comer da manhã, tem que ser, tem que ser, então, segundo a minha informação, haverá algumas precipitações pela manhã, na tarde também, o sujo aqui à noite, um pouco o sufo, o sujo já não vem, mas nada que possa impedir você de ir e vir, porque a chuva é só a água e você não é feito de açúcar, nem de chocolate, nem de chocolate, porque a chocolate derrete na água, não dá de jogar que estrague, se você coloca chocolate, não se faz de chocolate, se cai em água, ele não desandar, ele não fica arrumado, não fica curado. Bom, a máxima não deve passar dos 20 graus, olha, preste atenção, hoje irá fazer frio, até porque nós estamos vivendo o inverno brasileiro, então, a máxima não deve passar dos 20 graus e a mínima foi desse exame, vou fazer um frio, assim, gostosinho para dormir, foi, assim, uma delicina, né? E a quantidade de cada bubbina fica, por exemplo, o sujo estava ficando muito no meio com o show para facilidade, e tudo bem, você são seus estudos no pano no fundo, porque ele está muito solto, aí deixa o que fazer. Acordei com dor de cabeça Porque eu tenho Não sei, uma deficiência Uma pedicapular Que acaba dificultando um pouco Nós tinha a dina a festa Eu também tenho esse filme São 8 horas 34 minutos Já já a gente volta Escrevendo uma nova história Família na fé Família na fé Família na fé Família na fé Família na fé